A solicitação que chegou até a central do Corpo de Bombeiros era que um restaurante de comida japonesa na Avenida Pernambuco estava em chamas. O solicitante informou ainda que dentro do estabelecimento comercial estava uma pessoa que não conseguia sair. Diante desta informação, quatro viaturas foram deslocadas para o local. As primeiras informações, o solicitante que ligou para nós, V193, nos informou que estava tendo um incêndio nesse restaurante e que haveria uma pessoa presa dentro do restaurante que não conseguia sair do incêndio. Então isso já nos preocupou bastante, porque o nosso principal cuidado que a gente tem são com as pessoas, com a vida das pessoas. Então deslocamos prontamente para o local, já com todo o aparato necessário para atendimento dessa possível vítima, inclusive ambulância. Chegamos ao local, o funcionário estava fechado, tivemos que abrir uma das portas, arrombar a porta, que causou uma dificuldade para nós. Assessamos diretamente a cozinha onde havia o incêndio. Após arrombar uma das portas, enquanto uma equipe realizava o combate direto às chamas, outros militares realizavam buscas por possíveis vítimas, o que foi descartada. O fogo começou na cozinha, onde houve a destruição maior do restaurante. Não conseguimos precisar exatamente qual foi o foco inicial do incêndio, mas foi possivelmente algum dos aparelhos ali, ou fritadeira, ou micro-ondas, ou uma questão elétrica. Queimou praticamente toda a cozinha. Graças a Deus não havia vítima. O proprietário do restaurante tentou acessá-la, provavelmente não conseguia acessá-la pela fumaça. E talvez seja essa a confusão que houve com a pessoa que nos chamou. Mas conseguimos controlar o incêndio na cozinha sem que queimasse totalmente o restaurante. Ficaram apenas os danos materiais e sem nenhuma vítima, graças a Deus. Durante o combate, a rua Mato Grosso do Sul, lateral do restaurante, foi interditada. Uma fritadeira que estava em chamas foi retirada para fora do estabelecimento. Cerca de 40 minutos foi o tempo para que o corpo de bombeiros concluísse o atendimento. A fritadeira ali estava expelindo bastante fumaça e também preocupava. A gente tenta, após combater o incêndio controlado, a gente também faz a fase do rescaldo. Que é retirar os riscos para que o proprietário possa acessá-la depois, posteriormente. Então a gente tirou a fritadeira, retirou outros aparelhos que poderiam causar risco a quem entrasse posteriormente ao incêndio ali. No momento ali, graças a Deus, nenhuma vítima, né, Tenente? Isso, graças a Deus, a nossa primeira preocupação foi essa. A gente acessou, a gente fez uma varredura no local, verificamos se não havia vítimas. Aí nós nos tranquilizamos e focamos em controlar o incêndio sem que ele se alastrasse. Agora, qual a orientação, Tenente, num caso aí como a fritadeira, que é comum, né, incêndio, ou princípio de incêndio aí? Qual o cuidado que o dono deve ter? É, sempre verificar, assim, que se é aí do restaurante, se ela está desligada, porque o restaurante estava fechado. Se foi a fritadeira realmente que iniciou incêndio, ela devia estar ligada, algo que não é indicado. Outra questão com fritadeiras ou panelas também com que haja o óleo, é tomar um certo cuidado. Se tiver um princípio de incêndio, jamais jogar água, né, para combater o incêndio, porque isso aí pode ocasionar um agravamento da situação. Tentar utilizar o método de abafamento que a gente fala, né, uma toalha ou um pano molhado, cobrir que essa cobertura evita que o oxigênio entre e abafa ali o fogo. Jamais jogar água.